Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao meu canal! Uhul! Hoje eu trouxe a Vitória pra contar um pouquinho sobre a sua história e tal. Eu trouxe ela aqui, primeiro. Se apresente. Oi, gente. Meu nome é Vitória. Eu tenho 17 anos. Moro aqui em Carpina. Um ano mais novo que eu. Eu trouxe a Vitória pra cá porque eu estava orando, entendeu? E refletindo sobre um momento que eu vivi de enfermidade. Eu nunca tinha passado por algo de enfermidade mesmo. Tá doente, tá? Então não é uma parada. Não consegui fazer nada. E aí eu acordei pra muitas coisas. Então, pra minha perspectiva quanto a pessoas doentes, quando alguém me pede oração em relação a alguém doente, já muda completamente. Minha oração é diferente, eu vejo tudo diferente. porque eu passei por alguma coisa, sabe? Então, eu disse assim, caramba, tipo, o que eu tô vivendo, que eu tava vivendo, tô vivendo ainda, é uma coisa assim, um pouco complicada, mas só que com certeza, eu disse até ela, com certeza que a Florinha passou, foi muito mais... Que nada! Muito mais, muito mais, muito mais, muito mais assim, difícil, sabe? Foi uma, realmente. E aí eu queria que tu contasse a sua história, como foi tudo que tu passou, como foi que tu descobriu o câncer... Como foi tudo? É... no tempo eu tava com 15 anos, eu tava na escola, na verdade, aí eu sentia muitas dores quando eu andava no carro, aí... No joelho? No joelho. Com o tempo ele ia enchendo. Nisso, voltando, eu tava indo pra escola, senti muitas dores, tanto que no caminho, quando eu andava, eu até chorei nesse dia. E muita dor, aí quando eu cheguei na escola, eu fui mudar a posição, minha colega foi me ajudar, só que na hora, quebrou o feno. De tão currido que o osso já tava pelo tumor. E no tempo eu nem imaginava, né, que era isso. Nem, na hora, eu nem pensei que tinha quebrado, só senti a dor, e não, e no momento eu não consegui mais colocar o pé no chão. Ai, tipo, o que é que eu tô passando, né? E foi correr atrás pra ver o resultado, pra ver o que é, né? Aí eu fui socorrida, eu fui pra maternidade aqui, a escola daqui de Carpina. Nisso, os médicos diziam que era chibungunha, porque tava no tempo da chibungunha, só que, quando a gente tá com isso, é... Dói todas as articulações. Dói todas as articulações, só tava no meu joelho. E tava doendo muito, tava muito chato. E ele até me deu o sol de piranha, na hora, e disse que eu tinha que ficar só de repouso, que tudo passaria, e que teve alguns casos que tava pior do que o meu, e que passou. Só que, manhã, tava muito preocupada, porque fazia muito tempo, já tinha tomado muito remédio, e não tinha passado. Nisso, a gente foi atrás de outro hospital, pra ver se descobria o que era. Aí os médicos desconfiaram, como eu não tinha, não tinha sofrido nenhuma pancada, nem nada. Aí eles me levaram direto pra fazer uma ressonância. Na ressonância, o homem já viu que era uma coisa bem séria. Aí me levou já pro hospital câncer. E eu tava até imaginando, né, quando eu cheguei lá. É, no dia da ressonância, eu, sem saber que isso ia acontecer, eu falei assim pra mãe. Mãe, imagina se eu perdesse uma perna. Aí ela fez, e aí, como é que tu sentiria? Eu disse, não, Mauro, só uma perna a menos. E, tipo, eu nem sabia que era um câncer, e nem sabia que futuramente era uma situação. Eu disse que, tipo, algo que poderia acontecer isso na hora. Na hora eu só pensava assim, que era brincadeira, que era uma coisa da minha imaginação, mas eu, assim, eu não... Como se fosse um aviso, sei lá, um... É, de sentir que algo ia acontecer. E eu nunca teria, eu nunca tinha pensado nisso, não, minha filha. E naquele momento eu fiz pra mim, será que eu vou perder, será que vai ter a chance, vai precisar tirar. E eu até falei isso pra mãe. Aí mãe ficou assim meio, porque não é o que a mãe quer pro filho, né. Como eles mesmo dizem, se fosse possível, eles tomavam a dor da gente e pra eles. E eu sei que pra ela foi muito difícil, como pra mim também foi. Aí, nisso, a gente foi pra hospital de câncer, que já foi um impacto muito grande. Você tá ali imaginando tudo menos isso. Pode começar muito, muito grave, que pode levar você até a morte. E, mas, sempre Deus tem me sustentado, e eu nunca tive, assim, medo de... Como foi tu descobrir, o que é que tu sentiu quando disseram assim, Vitória, você tá com câncer? Pra mim, eu achei até estranho, assim, eu achei até estranho. Eu achei que a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. A gente sempre vê a forma distante, vai levar uma vida tipo, Ah, você nunca foi muito, você nunca vai acontecer comigo, né. Pra mim, eu achei até, assim, estranho a minha reação. Porque eu tomei como uma coisa normal. Eu não, eu não me assustei na hora, eu não chorei. Eu tava até meio que, eu posso dizer assim, conformada com aquilo. Eu tomei a doença como uma coisa normal. Que eu podia vencer, que Deus tava comigo sempre. Quando a gente cria, a gente não fica com medo, né. A gente confia no Senhor. É tipo isso. Já leva, já leva esse direito. Bom, qual foi a tua maior dificuldade nesse processo? Até nesse processo de tratamento e tal. Eu acho que fui ficar mais de um ano sem andar. Eu que era uma pessoa muito ativa na igreja. Dançava, cantava e corria muito. Ajudava as pessoas, tá. Pra mim foi muito difícil, é, tipo, no... Ficar parada, né. No auge, assim, da vida com 15 anos é muito difícil. Você que tem uma idade que você aproveita muito das coisas. Mas pronto, foi isso mesmo. E deixar de ir pra igreja pra mim foi muito... É terrível, né. Você fica, tipo, a vida fica meio que sem sentido, sei lá. Não, bem estranho, bem normal. Sim. Muito rulegar essa pergunta. Como é que, como era assim, tu tinha essa sensação de que tu podia morrer? Tipo, algo que tinha risco de vida? Não, assim, ele disse que... Eles disseram, né, tu quer morrer, tu... Não, isso não. Graças a Deus, não. Mas, é, disseram que meu tumor já tava no maior nível de, assim, que eles... Eles tomam um nível até grau, sim. Eu já tava no 4,5. Bem alançado, então. É. Mas, e ele disse que se passasse mais um pouquinho, espalhava pelo corpo. E, graças a Deus, só tava nessa parte aqui. Graças a Deus. E não atingia nem o órgão, nem o órgão. Ah, então, no caso, se fosse já no estágio de espalhar no corpo, aí realmente cria risco, né. Sim, uma coisa que a gente sensibiliza muito, principalmente mulher, em relação ao cabelo. Como foi esse processo de perder o cabelo? Ah, eu acho que é muito massa. Eu gostei muito da ideia de rastar o cabelo. Que tu gostasse? Eu gostei. Eu achava muito legal. Eu fico mais lento pra lavar, tomar banho. Aí fica aquela água, assim, acho que é bem afastante. Eu gostei muito da ideia. Tem algumas pessoas que não se acostumam, né. Porque muita gente diz que a beleza mulher não é o cabelo. Mas, eu gostei muito. Eu tava querendo o mesmo aquilo. Eu tava, no começo, eu dizia à minha mãe que... Mãe, a gente tem que começar louca. Eu quero usar esse cabelo. Porque o tempo ele é caro também. E eu gostei da ideia de não ter nada. É sério? Caramba, mas, tipo, mudou alguma coisa em tu, assim, quando você viu o espelho, como era a relação de Vitória e o espelho? No começo é bem diferente. Tipo, vocês, obviamente, estranho, né, né? Porque, tipo, mas, como é que vai ficar bem? No começo é bem diferente, bem estranho, assim. Mas, com o tempo a gente vai se acostumando. Eu também gostava muito de usar lenço, usar tudo. Sim. Uma outra pergunta que eu queria te fazer. Como foi a questão de perder a minha perna? O que é que mudou dentro de tu isso? Como foi essa questão? A questão de perder a perna foi, pra mim, assim, um dos momentos mais pesados. Que, na verdade, não ia amputar. Não ia amputar. Ele colocava uma prótese por dentro. Só que... No osso, né? É. O médico já tinha me falado que poderia ter o fato de ter que amputar ou fazer a... Botar a prótese. Ele dá outro que tem essa possibilidade. É, essa possibilidade. Porque a pele estava muito junta do pulmão. Se estivesse dentro, eu tinha que amputar todo dia. Se estivesse fora, aí podia colocar a prótese. Só que ela estava muito junta. A gente estava nem dentro, nem tão distante. Aí eu disse que ia ver se conseguia colocar. Estava mais certo pra colocar a prótese do que amputar. Só que foi até... Eu estava acordando na hora da cirurgia e eu ouvi tudo, né? Tu ficava acordada. Foi. Porque ele só... Foi todo aqui pra baixo. Da... Pra... Como é? Olha, eu sempre... Pera aí. Eu sempre quis saber isso. Como não é que você fazer uma cirurgia acordando, assim? Não é que dormou. Tipo, não sente nada, né? É, você só estava acordando. Eu li escutando o que está acontecendo, mas não veio nada ainda. Ele botava um palmo na... Ah, sim. Sim, sim. Aí, é... Ele tinha acertado o pulmão, já tirou o osso e tal. Pra controlar a pronta. O que é isso que... Foi. Ele disse, olha, essa aqui é o pulmão todo. Pronto. Aí ia botar o osso. Só que na hora, até estourou. Aí teve que amputar, ou senão ia ter uma limonagem muito forte e ia ter que... Meio que eu ia morrer. Aí ficou isso. O que foi? Já aproveitou. Aí ele teve que amputar. Como é o sonho? Ela não é 12. A gente estava vendo o corpo da escola. Tipo, a artéria. Foi a artéria. Não foi? Pronto. O sangue do corpo todo ali. Então, imagina. Só tá o sangue do corpo todo. Foi realmente... É muito grave. Tá vendo? Aí teve que amputar. Aí ele... Na hora, né? Ele tinha escutado. Meio que o sangue subiu assim. Aí eu vi meio no... Tumiu o sangue. Aí eu vi no... Porque tinha um pão, assim, na frente. Aí subiu o sangue e ele falou, meu Deus, o que é que aconteceu? Aí ele fez, ó. A gente tinha secado o tumor, a gente ia colocar a prótese, só que a sua artéria estourou. Aí a gente vai ter que amputar, tá certo? Aí ficou, tá certo. Aí ele fez, eu vou começar. Viu? Aí ele me contou e tal. Aí disse, mas não se preocupe não. Tá aqui na mão, você tá com uma prótese nova, uma doutura aí. Deve estar certo. E aí? Aí, como foi? Ai, meu Deus. Tipo, como foi isso? Não, eu chantagei na hora. Pra mim, como sempre, é... Porque isso não vem de mim, né? Vem de Deus. Essas coisas. A força que a gente tem no Deus. E nessa hora, Deus me deu uma força muito grande. E... Porque, tipo, tá certo. Aí eu olhei pro céu e agradeci, assim, ok. E aí, tudo que ele faz, ele sabe o que faz. Tu podia ir dormir, né? Exato. A menina já era mamãe. Qual foi a maior lição que tu aprendeu? O que é que tu diria que o câncer te ensinou? O que é que isso que tu passou, te ensinou? É... O câncer me ensinou que eu sou muito dependente de Deus. Que tudo que acontece na vida dele, da gente, tem uma proposta, né? Que nada acontece porque alguém falou, ou porque alguém fez. Mas porque Deus permitiu, a gente perdeu. Falta o que é a vontade. É... É realmente isso. É o... A gente aprende, eu acho que a enfermidade é uma coisa assim, você aprende que você não é, você não tem, você não é aquilo que você pensa que você é. Tipo, você vê que você tem limitações, você vê que você não controla as coisas, que quem controla é tudo é Deus. Você vê realmente, porque a gente não tem domínio de nada. A gente percebe isso, que não tem domínio de nada. E claro, isso é Deus mesmo. Eu aprendi isso, que tudo que a gente faz, Deus te permite, né? Que... E nisso, eu sempre falo assim, que foi uma das coisas mais importantes da minha vida. Onde eu tive desde perto. Onde eu vi pessoas que me amovam de verdade. É igual a Jo, a Jo. Antes eu conhecia só de ouvir falar, agora os meus homens te veem. Através disso também, eu pude ajudar muita gente que teve também. Depois de mim, teve dois meninos aqui do cabineiro que teve também. E Jesus me ajudou a ajudar eles. Que eles tiveram o mesmo que eu, teve a amputação. Mas... E ele tem usado pra dar com essas pessoas. Eu agradeço a Deus, porque também... Com certeza. Como você pode dizer assim, que... É isso mesmo. Pode dizer a Deus, porque assim... O que a gente... Uma coisa mais bonita da gente ver é na vida, assim, na prática, sabe? É você poder olhar e ver na prática. Porque assim, é muito político, testemunho. Falar do que você fala. E ver é outra coisa. Ver é totalmente diferente. Quando você vive ali na vera, aí que o bicho pega, que tudo fica sério. E ali, realmente, é que você vê o quanto você crê em Deus, o quanto sua fé é, tá? E isso é incrível, assim. E agradeço a Deus também, né? Porque eu vejo muita gente que tá, tipo, vivo espiritualmente através da minha história e conhece a minha história. E por isso que eu não tenho mais nada. Tudo é um propósito, né? Isso é um propósito. Com certeza, assim. Eu acho que, principalmente por mim, assim. Quando, por exemplo, eu tava num momento difícil, eu lembrava de Vitória. Meu Deus, Vitória! Aí eu ficava assim. E o que eu acho lindo é ver ela cantando, sabe? Inclusive, se você... Eu acho que eu não sei se eu vou postar, eu vou dar a gente cantando antes ou depois. Mas se você não viu, ou se vai postar ainda, fica atento. Porque a gente gravou um vídeo cantando pra você. E assim, o que eu acho lindo é ver realmente alguém, assim, me enxando o voo top, sabe? Porque você tá, você dizendo assim, independente de tudo, você tá ali louvando a Deus. Isso é incrível, assim. Não é espiritual, eu acho que... É, cara, mano. Entendeu? O que é que tu diria pra alguém que tá passando pelo mesmo? Ou que tá passando por um momento bem difícil? O que é que eu diria pra alguém? Que, independente do que você esteja passando, saiba que tende a estar com você, que te ama de verdade. Por mais que venham muitas coisas, que venham te colocar no chão, mas ele sempre é aquele que te levanta. Que tá com você sempre, sempre, sempre. Que é aquela pessoa que você pode contar a todos os momentos. Que sempre tá ali pra te ouvir e pra te ajudar também. Então, é isso, confia nele que tudo ele fará e ele sempre tem que nos ajudar. E vai ser agora que ele não vai dar ajuda. E foi por você que ele te entregou na cruz. Então, você entregou a vida dentro de você, porque ele não pode te curar disso, porque ele não pode te amar disso. Então, é só isso, creio no Senhor que tudo pode. Eu acho que uma coisa importante pra gente falar é que Deus não nos prova nada, porque a gente não pode te cortar, sabe? Então, diferentes níveis, várias pessoas têm enfrentado vários problemas, diferentes níveis. E esse é uma coisa que muda com uma forma de contar. O que muda... Peraí cá. O que muda, como você vai enfrentar o problema, ou como vai ser solucionado esse problema, é como... O que vai mudar é como você se comporta dentro de você. É como você reage. É como... Qual a sua ação, sabe? Eu acho que pensamentos, tudo isso influencia, sabe? Um homem que pensa muito baixo, é muito negativo, ou que não tem fé. Tentar crer é muito mais difícil da pessoa alcançar, sabe? Porque a fé é maior do morto, né? É bíblico isso. O grão, se você tiver uma fé no grão de mostarda, ela pode mover montante. Então, a gente vê, assim, a gente te vê como um milagre. A gente te vê como alguém que expressa Jesus na vida, assim, sabe? Não tem nada a falar. E ele diz assim, é incrível. É incrível. É incrível. E é isso. Tem mais alguma coisa que ele fala? Ah, sobre tudo isso. É como tu falou. Deus nunca dá alguma coisa que a gente não possa suportar, né? Se ele não deu isso, é porque ele sabia que eu podia chegar até aqui. Se ele dá alguma pessoa, algo mais grave ou algo melhor, é porque ele sabe que você pode, você aguenta isso. Porque ele sabe o que você, como você é, o que você aguenta. Então, ele só faz aquilo que é melhor pra você, por mais que a gente não entenda. E a gente tem que entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Depende do que a gente acha. E eu sei que a vontade de Deus foi essa na minha vida. Que foi pra não dar muita diferença. Então, como eu disse, eu não tenho por que recomendo. Deus é o primeiro que agradecer. Então, assim, se é pra tu agora, amém, né? Se é pra tu agora, amém. Eu penso muito, muito assim. E o versículo que mais me emociona, aquele que fala que... Como, meu Deus, eu não entendi o que eu disse assim. Peraí, calma. Ah, é aquele que fala assim, que nem a Olivia do meu vida é o mesmo que Deus preparou para aqueles que nele o amam. Quando a gente escuta isso, a gente cria uma visão ilusória de que somos, tipo, é riqueza, dinheiro, as viagens, né? É na vida profissional, é na vida financeira, é na vida sentimental. Mas, assim, quando eu ouço isso, eu vejo que é... Deus preparou, é muito além de tudo isso, sabe? Deus preparou coisas maravilhosas, até nas dificuldades, sabe? Então, gente, é esse o nosso vídeo. Espero que vocês tenham amado. Deixe teu like, se inscreve no canal. Vou deixar todas as nossas redes sociais. Pode ir lá, perra a vitória minha. E é isso, beijo. Tchau! Tchau!